Wins grow. Wins também é louvor. Diante de momentos difíceis de pandemia onde todos nós estamos passando, resolvi tentar cantar essa música. Porque a cura vem, meu irmão, e todo mal terá ouço. Estou aqui para dizer ao meu país, amo você. Hoje a humanidade está em aflição. Fica com coragem, fé no coração. O herói de heroína, acende a esperança dentro de mim. E a luz da medicina, sobre a mão divina do Salvador, A cura vem, em breve sim. A cura vem, em breve sim. E todo mal, terá o fim. Ao povo brasileiro, Te digo esta canção, Fica com coragem, E fé no coração. Herói de heroína, Acende a esperança dentro de mim. E a luz da medicina, Sobre a mão divina do Salvador, Que cura vem, em breve sim. E como mal, E como mal, Era o fim. A cura vem, em breve sim. A cura vem, em breve sim. E todo o mal Será o fim Ao povo brasileiro Pedindo esta canção Fica com coragem E fé no coração Herói de heroínas Acende a esperança Dentro de mim E a luz da medicina Sobre a mão divina Do salvador A cura vem Em breve sim E todo o mal Será o fim Do salvador Do salvador Do salvador O sol Do salvador Do salvador ・・ Do salvador Do go Legenda Adriana Zanotto